Olá, meninas e meninos. Olá, meninos e meninos. A nós de novo. Vem hoje trazer uma dica, porque uma seguidora me pediu aqui nos comentários no YouTube pra mim explicar como que eu armazeno meu feijão, meu arroz, as comidas que a gente faz e sobra. Como que eu armazeno pra semana, né? Aí no seu freezer, no seu congelador. Então eu vou fazer esse vídeo mostrando como que eu faço aqui em casa. Eu tenho congelador, eu não tenho freezer. Então como que eu faço no meu congelador, a maneira que eu faço aqui em casa. Espero que vocês gostem. Um beijo pra seguidora que me pediu. E bora lá! Gente, aproveitando, vou dar dica pra vocês que me pediram. Uma seguidora pediu, perguntando como que eu faço pra armazenar meu feijão, o arroz, as comidas que a gente faz e sobra, como que eu faço pra guardar, né? O feijão geralmente eu ponho em potinhos, que nem esses potinhos assim, ou potinho de manteiga, ou potinho pequenininho que você tem na sua casa. E o arroz também. Aí eu divido em porções que a gente consome, que nem eu e o Ian. Eu coloco geralmente umas três conchas, porque eu não como muito o feijão. Quem mais come assim é o Ian, né? Ó, vou pôr assim. Pega um paninho só pra mim, Ian. É. Deixa eu só pôr mais um pouquinho. Ó, com o caldo. Tá vendo? Peraí, deixa eu limpar a bordinha aqui, gente. Aí, gente, eu tampo e coloco no meu congelador. Quem tem duplex é muito mais fácil, sujela mais rápido. Aí, na hora de comer, eu deixo um tempinho fora ali do lado na pia. Enquanto eu faço o arroz e as coisas, ele vai descongelando. Já fica numa porção certa pra gente aqui em casa. Ó, vou pôr mais um. E você não perde feijão, né? Que tá congelado. Você já deixa aí pra semana, pra você e pra sua família. Porque ficar cozinhando feijão todo dia não dá, né, gente? Haja gás. Ó, fecha. Aí eu vou fazer isso aqui nos outros potinhos e já venho pra mostrar o arroz. Gente, agora o arroz. Eu coloco numa tapoar. Dependendo se sobrar muito, você pode dividir em duas vezes. Eu vou pôr só em uma mesmo, ó. Daqui é aquela do gás no dia que veio trazer, lembra? Ó, o gás. Ó, o gás. Ih, gente, vocês podem congelar assim no seu freezer. Depois só deixar pra fora pra descongelar. Né, podem pôr no micro-ondas pra descongelar, que tem micro-ondas. Pode pôr em banho-maria, aí vai. Descongelar é o mais fácil. Ó, fica assim, tampa. Leva pro seu freezer, ou pra sua geladeira, ou pro seu congelador. Olha ali os potinhos de feijão, ó. Aqui, como ficou faltando um desse potinho, eu tive que pôr nesse, tá? Então deu quatro feijão, ó, três, com esse aqui e o arroz. Aí eu coloco na minha geladeira, no meu congelador e tenho feijão aí pra semana. Ou pra quando sentir vontade. Se não quiser comer agora essa semana, tá congelado, não tem problema. Eu recomendo congelar pelo menos por umas duas semanas, gente, né? É o máximo. É o máximo, né? Porque congela mesmo. E se descongelar e não comer de novo, não congela. Aí vocês jogam fora. Tá legal? Aí vai pra geladeira e depois vocês usam no seu congelador, no seu freezer, que vocês tiverem na casa de vocês. Respondendo a pedidos aí da seguidora que perguntou como que eu armazeno a minha comida, está explicado. Já volto. Então, gente, essa foi a nossa dica de como que eu armazeno o meu feijão, o meu arroz. Se tivesse uma farofa ou macarrão, seria da mesma maneira. Ah, não esquece, tá, gente? Deixa esfriar antes de colocar na geladeira. E o legal é vocês também pegarem uma fita e marcar a data que vocês estão colocando no congelador pra vocês terem uma noção. Exatamente. Eu aconselho, assim, no máximo duas semanas, porque não é legal mais que isso, né? Eu, sincero, com o feijão desse jeito, eu aconselho uma semana. É. Porque é muito difícil ele aguentar mais do que uma semana. O bom é fazer pra uma semana, mas quem quiser fazer pra duas, ele no congelador, no freezer, ele dura, tá? E isso vocês fazem com macarrão, com farofa, com sobras de legumes refogados, hein? Isso aí. Tá legal? Espero que tenham gostado. Muitos, quem gostou, dá muito joinha. Dá muito joinha, não esquece de joinha. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. E se você também tiver dúvida de alguma coisa que quiser, que deve aí, Manda nos comentários. É só pedir. Música